O dia tá lindo, clima e solarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, caiu na balada, o que você quer ouvir e dançar? Toca no meu canal do Gerson Essa vida é muito louca, é, é, e eu já fui ser bem como é Salvar os mandadão que testa a nossa fé, mas se tiver mandado, volta de ela Toca na vida, pra nós se abraçar, chama essa danada que tão doida pra sentar Pula lá, a tecinha vem da pista, passa a raracar, vida de artista, todas elas quer me dar É o pouso do ruto, tá com a xilupi, sempre posturado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, vivo a vida desse jeito, arrasta pra cima que eu vou te contar sem grito Essa vida é muito louca, é, é, e eu já fui ser bem como é Salvar os mandadão que testa a nossa fé, mas se tiver mandado, volta de ela É o pouso do ruto, tá com a xilupi, sempre posturado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, vivo a vida desse jeito, arrasta pra cima que eu vou te contar sem grito Passando na blitz, ele manda eu encostar, fala que sou ganso, mas no carro mais nada To na pista, na infra, abre a bomba me pegar, passando a mil, eu dou fuga até no radar Eu sei bem que essa extra nada quer me dar Pode sentar, pode sentar Eu sei bem que essa extra nada quer me dar Pode sentar, pode sentar Pancadão, GTSO, uma pressão sonora mais respeitada no teu lugar Salvar os mandadão que testa a nossa fé, mas se tiver mandado, volta de ela É o pouso do ruto, tá com a xilupi, sempre posturado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, vivo a vida desse jeito, arrasta pra cima que eu vou te contar sem grito Agora você pode acompanhar o vídeo Pancadão, GTSO, no nosso canal no Youtube Inscreva-se já Pancadão, GTSO, GTSO, a potência do reggae, sem limite Ela fala que quer que eu sou criminoso, ela peda as orações, eu sou criado todo Ela fala que me ama, mas não me engana, que vagabundo nato não se apaixona Pancadão, GTSO, lança o bicho, copa o futeu comigo Tô futeu comigo, tô futeu contigo Pesão que perigo, ela gosta de bandido Quando a bitch é envolvida, o que patricinha duida Tem que entrar no carro, bicho, agora vamos dar o giro Bebe ela nos altos, que ela viu o rio do tio Pega a visão como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na parte deles E permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bati no meu peito Lili, saudade bati no meu peito Pros cria que não estão mais aqui Aqui, tá na parte deles Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bati no meu peito Pros cria que não estão mais aqui Aqui, aqui E hoje, diferenciado e muito avançado Elas sentem o faro e quer Entra na minha santa fé Eles ficam a ponto né Vou fazer o que né Sigo minha vida na fé E fuga de nada, elas incomodam Favela chique e pilhão nas notas O quadro na blitz, os caninhos na bola Sempre perguntam se no carro tem cara Pode revistar, pois tu me fala O carro tá quitado, vai arrumar nada Me libera logo, quero ir na esgada Minha vida é muito tensa, várias revoadas Eu já tô atrasado pra festa privada Então deixa, deixa eu entregar o passar Tá na parte dele, que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bate no meu peito, os cria que não estão mais aqui E você quer ouvir e dançar, torna o mundo cada um, gente volta Lili, tá na parte deles, que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bate no meu peito, os cria que não estão mais aqui Alvo de invejo, teu sonho e das tuas amigas Mostrei na prática como se faz, dei a volta por cima Me lembro de todos que riram de mim quando eu comecei É o mesmo que quer meu local, sou fluido que eu conquistei Vem quilos de ouro no meu pescoço, bebe, me dá pro banco de coro Pelos dois cria, eu também bato e morro fora da lei Se não quer problema, então deixa eu drencar o passar Se ele falar que depende, então manda a pintar Que o capo do mano é um só, mas não vai recuar Nós não vai recuar porque nada vai entender Pancadão da GD, com o Frank Vigênio no comando 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 Estão privados Saudade bate no meu peito, os cria que não estão mais aqui Aqui Agora você pode acompanhar o Pancadão GD, com o nosso canal no Youtube Inscreva-se já A pressão, a qualidade e a energia da melhor potência do Piauí Pancadão GD A pressão Terescaré me para, é difícil me parar Sou o pose do rodo, o famoso trebala Sou tanta risada, a bestia se afirma Se tentar contra a tropa, agroquivo as pedrido Eu gosto de andar trajado, gosto de andar perfumado Feche rola onde eu passo, o pose do rodo é o comentário E bater essa vida me arrastando pra cima Me arrastando pro lado, quando ela senta pra baixo Hoje o pai tá online, nessa cassina que eu te dou trabalho A empresa dos malvados, você vai ser bem tratada Quando eu te amo a criança, vai voltar feliz da vida pra casa Ah, eu preciso operar Ah, eu tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Na quarte é a marca da quadrilha Pose do rodo e serviço não brinca Eu te vou levar a vida na extra Tudo foi muito difícil pra mim Agradeço a Deus Comitou a mais uma vez Cria de favela que bota o bagulho doido Cangue, esteve-se Real trap, pose do rodo Ah, eu fiz o jogo final Ah, eu tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Na quarte é a marca da quadrilha Pose do rodo e serviço não brinca O pitbull é o crime na risca Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Bancadão da GD Com o Frank DJ no comando Bancadão da GD Com o Frank DJ no comando E os caras me param É difícil me parar Sou pose do rodo O famoso trem bala Sou o trem da R.J. A minha esquina te afirma Se tentar contra a tropa Agro aqui com os pedridos Eu gosto de andar atrás Já sou discutindo A minha esquina te rola Onde eu falo Se o rodo é o comentário E bater essa vida Nem arrastando pra cima Nem arrastando pro lado Quando ela senta pra baixo Hoje o pai tá online Faz a carcina que eu te dou trabalho Na empresa dos malvados Você vai ser bem tratada A garotinha é uma criança Vai voltar feliz da vida pra casa Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Na quarte é a marca da quadrilha Pose do rodo e serviço não brinca O pitbull é a bambina na isca Tudo foi muito difícil pra mim Agradeço a Deus Comitou a mais uma vez Vinha de favela Que bota o bagulho doido Gangster MC Real draft Pose do rodo Blancadão e GBC Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Na quarte é a marca da quadrilha Pose do rodo e serviço não brinca O pitbull é a bambina na isca Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Bancadão GBC No comando Frank TV Sacudindo a massa regueira A máquina geladora de sucesso A máquina geladora de sucesso Acende, puxa, frente e solta No mamão tá o copão No baile nós é mídia No baile o menor barola A máquina geladora de sucesso A máquina geladora de sucesso Acende, puxa, frente e solta No mamão tá o copão No whisky é de mu Na outra u lança perfume Comentei mais um Comentei mais um A maior e melhor estrutura Reggae do Piauí Está na área No baile nós é mídia No baile o menor barola A máquina geladora de sucesso Acende, puxa, frente e solta No mamão tá o copão No whisky é de mu Na outra u lança perfume Comentei mais um Comentei mais um Comentei mais um Não sei se hoje eu vou de lá A máquina geladora de sucesso A máquina geladora de sucesso A máquina geladora de sucesso Comentei mais um A máquina geladora de sucesso A máquina geladora de sucesso Por onde o Alexandre passa Nunca é esquecido Por onde é vincido Não passa Nunca é esquecido Por onde o Alexandre passa Nunca é esquecido Só o tenente é meu Joguei o bola é pra trás Não sei se hoje eu vou de lá A voz de a vaca O Cregal vem praia As piranha lhe olhando Escargo a você Eu danço tão naquele Fique a máquina geladora de sucesso No baile nós é mídia No baile o menor barola Aventa o balão Acende, puxa, frente, solta Numa balta O cocó O whisky é de burro Na outra o lança Perfume Conentei mais um Com o TN de mil Joguei o bola é pra trás Não sei se hoje eu vou de lá A voz de a vaca O Cregal vem praia As piranha lhe olhando Escargo a você Eu danço tão naquele Fique a máquina Mas tem patrinha Mas tem patrinha O maior BG de reggae Remix do Brasil Banca, grana, chifre, som No comando do seu Sai No baile nós é mídia No baile o menor barola Aventa o balão Acende, puxa, frente, solta Numa balta o cocó O whisky é de burro Na outra o lança Perfume Corrente azul Com o TN de mil Joguei o bola é pra trás Não sei se hoje eu vou de lá A voz de a vaca O Cregal vem praia As piranha lhe olhando Escargo a você Eu danço tão naquele Fique a máquina Mas tem patrinha O dia A dela Tá aqui sem compromisso Por onde o Alexandre passa Nunca é esquecido Por onde a MC Tudo passa Nunca é esquecido Por onde o Alexandre passa Nunca é esquecido Com o TN de mil Joguei o bola é pra trás Não sei se hoje eu vou de lá A voz de a vaca O Cregal vem praia As piranha lhe olhando Escargo a você Eu danço tão naquele Fique a máquina Mas tem patrinha Tem patrinha No baile nós é mídia No baile o Menor Marola Penta o balão As pede puxa A frente solta Numa malta O cocó O whisky é de burro Na outra O lança perfume Corrente em azul Com o TN de mil Joguei o bola é pra trás Não sei se hoje eu vou de lá A voz de a vaca O Cregal vem praia As piranha lhe olhando Escargo a você Eu danço tão naquele Fique a máquina A batida inconfundível do reggae Fique a máquina Olimpo A CIDADE NO BRASIL